Você está bem? Você está bem? O povo da Terra, eu sou o astro-nemo, o resto do universo já se rendeu, os Power Rangers não vão salvar vocês, eles já tentaram e falharam, eu controlo a Terra, os Rangers estão entre vocês, em algum lugar, se escondendo de mim, isso não é bonito, amanhã quero que sejam trazidos a mim, se não eu destruirei o planeta inteiro, são eles, ou vocês, ouviram o que ela disse, ela fala sério, estamos desesperados, temos que fazer alguma coisa, olha, nós já discutimos e discutimos isso várias vezes, o que vamos fazer, onde estão os Power Rangers? É, se eles estão aqui, por que não vêm nos ajudar? Talvez tenham nos deixado. É isso aí, eles podem ter nos deixado. Pera aí um pouquinho. Atenção minha gente, os Rangers nunca deixaram a gente na mão, temos que acreditar que eles estão aqui. Atenção minha gente, os Rangers, os Rangers, os Rangers, os Rangers, os Rangers, os Rangers, os